A FAS, Fundação Amazônia Sustentável, articulou a criação de uma aliança dos povos indígenas e populações tradicionais e organizações parceiras do Amazonas para também ajudar a enfrentar esse novo coronavírus. Essa ação, ela conta com atualmente 119 parcerias entre prefeituras, organizações não governamentais, empresas, instituições internacionais e de pesquisas, além de embaixadas de outros países. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa rede enorme de ajuda com a Superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da FAS, Valcleia Solidade. Bom dia, Superintendente. Como vai a senhora? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, muito obrigado. E feliz por poder estar aqui e vir falar dessa aliança que foi assim tão especial. Está sendo ainda, né? Está sendo. No sentido do combate à comunidade. A gente quer agradecer a senhora. Que nome bonito, completo. Você tem, Valcleia Solidade. Mais um pouquinho era Solidariedade, né? E também aquele sol que brilha. Teu sorriso é magnífico. Agora, Superintendente, a gente imagina que não deve ter sido fácil começar isso no momento de pandemia, ligando, batendo a porta de parceiros, deve ter havido nãos. Não sei. Por isso, eu quero perguntar para a senhora, como é que nasceu essa grande aliança de projetos unidos contra a Covid, hein? Bom, a gente foi surpreendido, né? A FAZ é uma organização que trabalha com comunidades e populações tradicionais, né? Em unidades de conservação do Estado. E ano passado, por meados de março, a gente foi surpreendido com essa questão do Covid, né? E enquanto todo pava em se resguardar, nós montamos uma estratégia inicialmente com a equipe para o trabalho remoto, mas nós começamos a receber ligações dos nossos beneficiários perguntando para a fundação qual que era o nosso plano. A gente não tinha um plano. A gente não tinha projeto específico para essa ação, né? Então, fizemos muitas reuniões que nós, sozinhos, é um pouco. Então, nós apelamos para os nossos parceiros, né? E parceiros que já estavam dentro do nosso ecossistema. E recursos nesses projetos. E fizemos aí um apelo que a gente direcionasse esses recursos para atender a questão do combate ao Covid. Mas a gente fez todo um planejamento, né? A gente desenvolveu aí sete eixos de atuação. A principal preocupação, nesse momento, era informar a população nos lugares mais distantes do Amazonas sobre o que era o Covid, quais as formas de se prevenir, né? E, ao mesmo tempo que nós tínhamos uma equipe cuidando da parte de comunicação, tínhamos outra equipe acionando todos os parceiros que a FAZ já tinha e trazendo mais alguns outros, né? Para dentro da aliança. E dissemos assim, a gente vai ter que fazer uma aliança, porque sozinho a gente não vai conseguir atender todos os anseios das comunidades, né? E a gente recebia a ligação todos os dias, né? Porque a gente tem um canal direto de 0800 com as comunidades e as comunidades começaram a pedir FAZ, o que é que vocês vão fazer. E montamos, assim, um eixo estratégico, né? E fomos chamados para a aliança, fazíamos praticamente diariamente reuniões com vários parceiros locais, as prefeituras, as associações. Só as associações que a gente tem relacionamento dentro do nosso ecossistema eram 16. E tem as prefeituras que a gente já fazia um trabalho com outros projetos. E a gente tinha também, estava preiteando junto com o governo federal um rendimento de um projeto do Fundo Amazônia. E eles não queriam liberar, mas como chegou a Covid, eles ficaram sensíveis com a situação e liberaram o recurso para que a gente pudesse começar, então, a desenvolver ações voltadas para a Covid. E alguns parceiros que não tinham recurso, mas tinham produtos, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, a P&G, ela doeu muito material de higiene. Nós tivemos que transformar o nosso estacionamento da FAZ num depósito de armazenamento de produtos. E aí foram chegando cesta base, os carrefus doou mais de 10 mil. E a gente montou uma estratégia, assim, como é que a gente vai dividir isso para todos os territórios, porque até então a FAZ atuava em 16 territórios. Com aliança, os territórios subiram para mais de 80, porque nós começamos a atender as populações indígenas, tanto em comunidades distantes como a população indígena aqui dos bairros de Manaus. E nesse meio entraram também as unidades de conservação federal, né? E aí fomos ampliando o público que a gente estava atendendo por conta da Covid, né? E chegou o momento em que atualmente a gente tem, na realidade, já subiu, nós já temos 120 parceiros agora, né? Na aliança. E a gente começou, então, a levar material de higiene. A gente saiu, por exemplo, de 16 territórios para 79. Foram mais de 45 municípios que a gente conseguiu atender com aliança. E das nossas 500 e poucas comunidades que nós tínhamos, passou para mais de 6 mil. Então, isso só foi possível porque os parceiros realmente se sensibilizaram e conseguiram doar tanto recursos financeiros como produtos, né? O exemplo é a Embaixada da França, que apoiou um projeto bem interessante, mas no primeiro momento era para atender Manaus. A gente pleiteou que a gente pudesse levar também para a região metropolitana. Então, a gente conseguiu atender os municípios de Novo Airão, Manacapuru, Irandu, São Sebastião da Tumã e Itapiranga e com quatro unidades de conservação, né? E esse projeto, e uma coisa importante ressaltar, é que com essa situação dos comunitários, sem saber o que era o vírus de verdade, veio também uma situação nas comunidades. Então, não tinha como se deslocar. E aí, entre os projetos, algumas ações que a gente achou que era estratégica, está prevendo, era a questão de aquisição de combustível, tipo gasolina, para a produção da farinha, tipo gasolina para que eles pudessem se locomover, no caso de uma emergência, né? E aí a gente foi montando essa rede grandiosa e a gente recebeu muitas coisas, doamos para todos os territórios, materiais de higiene, cestas básicas, e, com isso, a FAES, que sempre trabalhou mais com geração de renda, voltou, trabalhava com... Nossa ação de saúde era voltada mais para a primeira infância mesmo e trabalhos voltados para jovens e adolescentes. Nesse cenário, a gente criou, dentro da fundação, um projeto chamado Saúde na Floresta, que trouxe ações mais consolidadas por conta da aliança, né? A gente conseguiu aí criar um comitê orientador com vários profissionais de saúde, vários médicos, que desenvolveram protocolo e orientação para os agentes comunitários de saúde. Então, essa rede permitiu que a gente pudesse contribuir muito para que, principalmente, as populações mais distantes do Amazonas pudessem ter... pudessem ser atendidos com alimentação, que foram as cestas básicas, e nós fomos além disso, né? A gente pensou... Nós não sabíamos, até o final do ano, a gente tinha essa expectativa, que era de todo mundo, que nós íamos viver uma realidade diferente em 2021 e que, certamente, as coisas seriam mais leves e mais suaves e nós fomos surpreendidos que não é bem assim, né? Então, a gente desenvolveu, além dessas ações de doações, a gente começou a desenvolver ações mais robustas. Cito aqui, aquisição de ambulâncias para transporte de doentes. A gente começou a desenvolver em parceria com todos pela saúde, foi lançado nacionalmente um fundo pelo Itaú e nós conseguimos acessar esse fundo e nós conseguimos, então, trazer polos de teletendimento. Então, hoje, nós estamos com mais de 25 polos já funcionando e a UEA, que é a nossa parceira nessa ação, tem feito os atendimentos às populações ribeirinhas. Então, a gente conseguiu levar para esses lugares mais distantes, a internet e proporcionar formação para os agentes de saúde. Por isso, é importante a parceria das prefeituras, porque os agentes comunitários de saúde são funcionários da prefeitura. E a UEA faz esse treinamento com os agentes e os agentes fazem essa busca ativa nas comunidades para fazer os atendimentos. Acredite, o maior número de atendimento hoje está voltado para a questão psicológica, que a gente fala mais de saúde mental, mas tem também a questão da saúde emocional. Nem todo mundo, porque ficou abalado, está mentalmente prejudicado, mas está emocionalmente também prejudicado por conta da situação do Covid, porque muitas famílias viram seus empreendimentos fecharem também dentro das comunidades, muitas comunidades trabalham com turismo e isso abalou psicologicamente as famílias. O fato de estarem muito tempo em casa, você sabe que a vida na comunidade já é bem limitada, as pessoas já têm aquele espaço. Então, qual é a atração nas comunidades? É o jogo de futebol, é a festa do padroeiro e, com a questão das restrições, as comunidades ficaram cada vez mais isoladas e isso trouxe um abalo psicológico muito grande para essas famílias. Sem levar em conta que nós perdemos muitas lideranças importantes, que a gente não é só mais um número, não é só mais uma pessoa na comunidade que se foi, mas é toda uma história, porque muitas delas, eu sinto aqui a dona Raimunda Saracá, aqui da região do Rio Negro, que foi a fundadora da comunidade, que foi a primeira professora do Saracá, que foi professora de várias lideranças que hoje existem no município, que era uma senhora muito simpática, que era treinadora, ela tinha um time de futebol chamado Guarani, que vencia todos os torneios aí na região do Rio Negro, ela tinha um time de futebol de crianças chamado Cruzeiro. Então, é uma perda muito grande, não só para as famílias ali, mas para a comunidade como um todo, para a região como um todo. Então, a gente tentou com a aliança, está tentando, está fazendo, a gente continua em ação. A gente, a dona, era 113 parceiros, agora a gente já tem 120, e essa aliança vai aumentando a cada dia, porque uma coisa na pandemia que a gente pôde perceber foi a capacidade que nós, seres humanos, temos de ser solidários, de nos colocar no lugar do outro e de sentir a dor do outro também, porque, afinal de contas, essa pandemia trouxe um grande aprendizado para todos nós. Nós somos todos iguais, não importa a sua cor, a sua classe social, ela não escolheu pessoas, nós perdemos pessoas de todas as classes, de todos os níveis, de todas as idades. Então, é importante a gente estar junto nesse processo, e eu acho que isso faz com que a gente se torne cada vez mais humano. Ouvindo todo o seu relato, e ouvindo o teu relato de forma muito atenta, eu observo que, de fato, não foi fácil, mas como quando vocês começaram, mas que vocês, nessa caminhada, foram tendo ajuda de muitas, muita gente. Empresas grandes, como a Procter & Gamble, que o pessoal chama de P&G, a embaixada francesa, o Carrefour, e outros também, que foram se juntando a tudo isso. Aí a senhora falou há pouco da perda de uma pessoa muito importante em uma dessas comunidades. A gente pode aqui imaginar a dor das pessoas também por conta de tudo isso. Mas, essa ação, ela se estende por todo o interior do Estado. Nós temos 62 municípios, incluindo a capital. Em quantos já chegaram? Então, deixa eu falar para você que, em alguns lugares, agora nós tivemos uma ação que nós chegamos em 44 municípios, que foi a questão dos concentradores, que foi uma parceria entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, desarticularam o recurso. A FAES foi a compradora desses... Com isso, chegar a 44 municípios com esse equipamento tão importante, com uma estimativa de atender mais de 1.200 pessoas. Nesse momento em que os hospitais estavam colapsados, e principalmente por conta da falta de oxigênio, esses concentradores, eles, de uma certa forma, ajudam as pessoas que já estão em recuperação ou até elas no início de processo de Covid com relação à questão de oxigênio, porque são concentradores de oxigênio, que é um equipamento que basta ligar na tomada, que transforma o ar puro, o ar que nós inspiramos de uma forma mais purificada e com isso tratar as pessoas. Com esse item, nós chegamos a 44 municípios. E a nossa intenção é chegar no 62, porque nós estamos adquirindo mais, em torno de 100, mais concentradores para poder a gente chegar. Ah, mas vai chegar. O critério que nós chegamos primeiro em 44, foram aqueles que estavam em situação de risco, muito grande, onde a pandemia estava com... O que a gente tem acompanhado, através da Fundação de Vigilância em Saúde, é a questão de como estão os municípios. E a gente fez uma reunião com os secretários de saúde, os prefeitos, e viu as demandas. A aliança se reúne a cada 15 dias, toda quinta-feira, e os prefeitos participam da reunião. E nessa reunião a gente vê quais são as demandas, quais são as situações do município, e o que é mais necessário naquele momento. Então, a Fundação capta os recursos e direciona esses recursos para a aquisição de itens que são demandados durante essas reuniões que acontecem todas as... Quinta-feira, antes eram todas as quintas, agora a gente está fazendo a cada 15 dias. Entendi. Porque, diante do cenário, a situação não dá para conversar toda semana. Não dá, não dá. Mas você sabe que... Poxa, como nós temos muitos assuntos para a gente ainda pedir que você participe conosco outras vezes. Porque nós estamos vendo que não é só uma ação. Aliás, é uma grandiosa ação que vocês estão desempenhando. E eu já gostaria, aqui no ar, de te fazer um convite para que a gente possa conversar muito mais vezes. Muito mais vezes. E eu te agradeço, te agradeço muito por tua participação. Te desejo uma semana maravilhosa para você, para todos os parceiros, para todas as pessoas. E dá um alô para o pessoal do interior. O pessoal do interior, quando chegar essa ação aí, do pessoal da fase, essa ação que beneficia, mas recebe com muito carinho, porque eles vão levar muita amizade, acima de tudo, muita boa notícia. Portanto, Valcler, a solidade, muito obrigado por tua participação. Já ficamos aguardando aqui para uma próxima participação tua. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço. Estamos à disposição aqui de informar. Acho que é importante que as pessoas saibam. E assim, não é só... A gente falou muito da P&G, nós falamos da Refú, mas a gente tem que fazer um agradecimento muito especial à Bemol, que é uma empresa da região, que também doou muitos medicamentos e está muito envolvida nessas ações. inclusive, Denis, é nosso conselheiro da fase, também é um grande... É uma pessoa que se envolve muito nessas causas. Legal. Então, agradecer a todos que se envolveram e também aos meios de comunicação como vocês, que têm também contribuído muito e levado informação e trazido aqui essas ações para que as pessoas saibam de fato o que a gente está fazendo. Isso aqui também é uma apreciação de conta para a sociedade. É isso. Muito obrigado. Obrigado a senhora mais uma vez e ao Denis Mineve, que foi citado ainda há pouco pela nossa entrevistada, que a Bemol também está auxiliando muito.